A casa é sua, ter saúde, cultura e TVC. Pois é, não é raro quando nos deparamos com a notícia de um trabalhador da limpeza urbana que se feriu enquanto exercia a sua profissão. Puxa, é chato isso. Infelizmente, isso ocorre por causa do descarte irregular de vidros e agulhas. Como é que existe isso ainda, hein? Existe, como existe, Totó. A gente faz o descarte do nosso lixo doméstico, mas não se preocupa com o outro lado, na outra ponta. Totó, esses trabalhadores, os coletores de lixo, enfrentam uma rotina de perigo ao manipular o nosso lixo doméstico. O erro, é claro, começa dentro de casa com esse morador que não fez corretamente o manejo do seu próprio lixo e pode colocar em risco a saúde de um trabalhador. Aqui em Três Lagoas, houve um aumento considerável de coletores feridos e infectados em situações como essas. Quem tem os detalhes sobre esse assunto é o nosso convidado do dia, o enfermeiro e coordenador do programa municipal IST AIDS, o Jessé Milanes, que já está aqui conosco. Bom dia, Jessé. Seja muito bem-vindo ao A Casa é Sua. E eu começo perguntando justamente sobre essa alta procura desses trabalhadores aí no programa, né? Quais têm sido os relatos? E eles estão se infectando efetivamente ou somente se ferindo? Bom dia. Bom dia. Na verdade, nós tivemos um aumento, né? Como vocês disseram, no ano de 2020, 2021, de pacientes expostos com pérforo cortante. No nosso caso, em relação ao programa, a preocupação maior se deve por conta da exposição a agulhas de pessoas que usam algum tipo de medicação injetado e automaticamente acaba descartando adequadamente, mesmo com orientações para descarte em local adequado, né? Então tem esse problema onde que é jogado de qualquer maneira expondo esses coletores. Esse ano, esse ano, nós tivemos cerca de 10 pacientes, né? 10 coletores que vieram, que chegaram até o programa por conta de acidente com material pérforo cortante. Especificamente, no nosso caso, né? Relacionado ao programa, agulhas, tá? Certo. Eu, inclusive, estava comentando com a Ana aqui, que ontem quebrou um copo em casa e daí eu coloquei ele dentro de uma caixinha de leite, né? E passei um durex em volta, porque depois esse material, quando for reciclado, provavelmente vai ser separado. Esse é um procedimento correto ou tem uma outra forma para se fazer isso? Sim, na verdade, todo material pérforo cortante tem que colocar numa caixa rígida. Colocar num recipiente onde que ele vai conter aquele material para não extravasar, para não cortar a caixa, nada. Um papelão mais rígido, um plástico, uma, dependendo da situação, uma garrafa PET, né? O que a gente orienta para os pacientes, a gente, eu vou até pegar como exemplo o paciente insulino dependente, né? Que fazem uso de agulhas diariamente, que se aplicam insulina, a gente até faz a recomendação de jogar numa garrafa PET e levar essas seringas, no caso do, após o uso, né? Quando essa garrafa estiver perto de encher, de levar na unidade. Ou até também de retirar um, o que a gente chama de SCARPAC, né? Mas é uma caixa coletora para pérforo cortante. Aquelas caixas amarelinhas que quando você vai na unidade de saúde, ela fica lá no cantinho e está lá para descarte adequado de material pérforo cortante, né? Então pegar uma na unidade e deixar na sua casa e assim que ela estiver no limite dela, que já é demarcado na caixa, levar. Inclusive até por conta disso, a gente está organizando com, está vendo com a secretaria, a possibilidade da gente disponibilizar para todos os pacientes que fazem uso de material pérforo cortante, de procurar unidade, de fazer alguma forma de cadastro, isso tudo ainda é um esboço, né? A gente está trabalhando junto com o pessoal da Vigilação do Trabalhador, para ver se a gente faz um mapeamento desses pacientes e aí deixar dentro, entregar a caixa para esses pacientes e automaticamente eles descartarem de forma adequada, levando depois na unidade. Até porque também esse lixo, mesmo ele estando no ambiente adequado, né? Num SCARPAC, uma caixa coletora, numa garrafa PET, ele não pode ser jogado como lixo comum. Ele tem que ser jogado como lixo infectante, como lixo hospitalar. Então tem que ser levado na unidade de saúde, porque lá tem a coleta no lixo hospitalar. Legal. Muito bom, excelente prática. Ô Gessé, o coletor de lixo, né? Como nós começamos a entrevista falando, ele está exposto a uma série de riscos, né? Quais são os mais comuns aí, lidando com esses objetos cortantes? Na maioria das vezes é se perfurar. Nós já tivemos alguns casos onde há cortes, tudo, mas a maioria das vezes é se perfurar. Justamente pelo descarte de forma inadequada, né? E quando eles se perfuram, tem todo o transtorno desse paciente ter que vir aqui, desse coletor ter que vir no programa. Ele, dependendo do horário que a gente já vê, né? Tem a coleta de lixo no período da noite, o programa funciona só das 7h às 17h. Então ele procura a unidade 24 horas, no caso a UPA, se for final de semana ou à noite. E aí ele dá início na PEP, que é tomar o antirretroviral, né? Tomar o antirretroviral durante 28 dias. Então ele tem que se afastar temporariamente do serviço para fazer a testagem, para ir e passar pelo médico, iniciar o tratamento. E aí tomar durante 28 dias esse antirretroviral e depois voltar aqui no programa para repetir o teste 30 dias depois. Que é a proflaxia pós-exposição ao HIV. E aí a gente já faz também todo o acompanhamento no caso das hepatites. Nessa situação, o risco maior é para a infecção pelas hepatites virais, tanto hepatite B quanto hepatite C. Apesar da recomendação de todos os coletores serem vacinados para hepatite B, né? As demais vacinas, antitetânicas, entre outras. Mas corre-se o risco de se infectar com hepatite C. Legal, Jessé. Algumas cidades colocam aí os coletores de lixo aí e contendores. Aí o morador descarta lá o próprio lixo. Você acha que isso é válido aqui também para Três Lagoas? Olha, tudo que você conseguir separar de forma adequada acaba sendo válido. Você, nós já temos uma coisa que eu particularmente acho muito bom já é a coleta seletiva, né? Então jogar todo o material reciclado na coleta seletiva. Se tiver, o agente de saúde, agora ele pode pegar e ter uma, e ter essa sensibilidade de procurar esse paciente insulino dependente ou que faz uso de alguma medicação contínua e ofertar essa caixa e esse paciente levar de forma adequada. Até porque não sei, não é recomendado, claro, que o hospitalar fique num ponto de coleta. Na saúde, ela é ideal para isso, para levar essa caixa. De ter locais, sim, que você possa descartar materiais que podem ser utilizados recicláveis, né? Teve algum tempo atrás, tinha alguns pontos de descarte de lixo reciclável aqui em Três Lagoas. Eu já vi alguns, eu vi alguns, outros não me recordo exatamente o local, mas eu já vi, principalmente para o reciclável. Mas o material hospitalar, ele tem que ser destinado, tem que ter todo um trato com ele, né? Porque ele tem que ser todo manuseado de forma diferente. Então o ideal é levar na unidade de saúde. Então é o agente de saúde ou a equipe da estratégia de saúde da família daquele paciente se organizar para orientar, para trabalhar na montagem dessa caixa, na coleta dessa caixa para ser descartado de forma adequada. Mas isso tudo ainda é uma... isso tudo ainda a gente está esboçando justamente por conta do aumento dos dados, a gente vai... vai... está esboçando uma ação coletiva junto com a atenção básica, junto com os coletores, junto com a vigilância de saúde do trabalhador. Então isso tudo, eles estão tendo em primeira mão aí que é só o início de uma possível ação. Na verdade, é importante alertar a população é para o aumento dos casos de coletores e o descarte adequado dessas agulhas. E todos os demais lixos domésticos, né, Totó? Tomou aquele vinho no final de semana? Enrola no jornal a garrafa do vinho, né? Verdade. Não manda ela inteirinha lá por coisa, não, e sem proteção, né? A gente está meio longe do ideal que... Eu vi uma matéria uma vez sobre o Japão, em que você não vê lixo nas ruas de maneira nenhuma, né? E todo ele já é... começa a ser reciclado dentro de casa, aquela coisa toda. Sai por baixo do... do... das... das ruas, aquela coisa toda. Mas é um bom começo. O José está falando aí, está contando para a gente que é um bom começo, né? Pois é. Se a gente fizer o básico, né? O básico funciona. A gente tem que fazer o mínimo em casa para evitar outros transtornos como esses. José, para a gente encerrar, onde fica o programa municipal ISTA? E diz que, aliás, não atende somente esses tipos de pacientes, né? Está aberto também para outras demandas. É, o programa fica na rua Maria Queiroz Moreira, né? Antiga 13 de junho, 233. A gente funciona da... o... 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 o programa fica aberto das 7h às 17h. A testagem tem horários específicos, né? Das 7h e meia às 11h, das 13h às 16h. E... a dispensação do antirretroviral, no caso, também era feita aqui. Então, o CTA e o SAI ficam aqui no mesmo lugar. Então, caso de positivo ou alguma coisa... Já aconteceu já de... de coletores virem fazer... Não só coletores, né? As pessoas virem fazer uma PEP, virem ter alguma exposição. E acabar dando... tendo um diagnóstico positivo para... para alguma... para alguma dessas doenças que nós testamos. E já iniciar o tratamento já aqui mesmo. Então, por isso que é importante... É... também até a notificação. É... quando acontecer o acidente, não espere. Vai imediatamente à unidade de saúde mais próxima. Se, como eu disse, for à noite, final de semana, feriado... Ou para 24 horas. Se for durante o dia, programa e STIs. Porque nós temos também uma grande... uma grande... subnotificação. Então, a pessoa se acidenta... Ah, isso não vai dar em nada, eu vou ter que tomar... eu vou ter que tomar o... o coquetel. Eu não vou, não vou procurar, não vou atrás. Então, não... notifica, não faz a PEP. E acaba não se... é... é... não se cuidando de forma adequada. E isso pode... isso pode acabar acarretando futuramente problemas trabalhistas ou algo do tipo, né? Porque, querendo ou não, é uma assistência à saúde desse trabalhador.